Olá amigos, sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui do desenvolvimento do meu site e neste caso para começar de facto o desenvolvimento da plataforma. O que é que nós temos aqui já? Eu vou abrir aqui o meu Laragon, vou fazer aqui um Start All. Quero-vos mostrar primeiro que eu tenho aqui o PHP é a versão 8.12, o MySQL é a versão 8.753. Portanto, mais que suficiente, nada de anormal, vamos fazer aqui um Start All. Vamos abrir aqui a nossa web e aqui nestes marcadores que eu aqui tenho, vamos aqui ao Welcome Code Igniter. Isto é, se vocês virem esta página quando arrancam a vossa aplicação, é porque o Code Igniter está instalado com sucesso, portanto tudo muito tranquilo. Se olharmos para aqui, eu vou agora começar a operar algumas alterações no Code Igniter. Eu normalmente tenho por norma fazer o quê? A primeira fase de desenvolvimento de uma aplicação passa pela criação da sua estrutura base fundamental para depois poder começar a evoluir no desenvolvimento das suas funcionalidades. Então reparem, eu tenho aqui um Code Igniter que está num ambiente de produção. O ambiente de produção, para quem não sabe, é o ambiente supostamente final, isto é, a versão do site que fica disponível no servidor web. Tradicionalmente nós deveremos trabalhar num ambiente de desenvolvimento, que é um Development Environment. Então, neste caso, o Code Igniter também tem essa faculdade. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. E o que nós vamos ver aqui é o seguinte. Aqui este terceiro ponto env, que eu tive a ocasião de renomear, isto é, ele vem originalmente sem o ponto. Quando vocês colocam o ponto, ele passa a ter uma importância substancial para o Code Igniter. E noutras frameworks esta tipologia de nome de fecheiros também existe. O ponto env tem até umas ramificações depois, inclusive, dentro dos servidores Linux. Ele pode existir, fica escondido. Enfim, uma série de coisas. O que acontece com este ponto env? Vocês vão reparar aqui que ele está completamente comentado. E tem aqui um conjunto de configurações que nós podemos ativar. Nomeadamente esta, que diz aqui CI Environment igual a Production. Se eu remover daqui o CI Environment e passar a deixar de ser um comentário, significa isto que aqui este valor da produção vai passar a ser o valor que está aqui dentro. Não é uma string, ok? CI Environment igual a Production significa que o Code Igniter vai agir como se fosse em produção. Eu posso alterar aqui para Development. E o que vai acontecer agora, quando eu guardar, nesta primeira execução vocês vão eventualmente ver aqui uma demora substancial de refrescamento. Reparem, ele está a demorar muito tempo. Eu já vou resolver isso e já vos vou explicar porquê. Reparem que aqui o Environment passou a Development. Ok? Então, ele passou a Development exatamente porque eu alterei aqui este valor de Production para Development. Bom, porquê que ele está a demorar imenso a fazer um refrescamento aqui que deveria fazer quase de forma instantânea? Uma questão simples. Em ambiente de desenvolvimento, o Code Igniter tem uma barra de debug. Que eu já vos vou mostrar como é que ela é ativa. Porque ela neste momento, ela está inativa. Por isso é que ele está a demorar muito tempo a tentar apresentar a barra e ela não aparece. Por uma razão muito simples. Nós vamos ter que agarrar aqui nesta informação, que é o link do nosso site, o endereço do nosso site. E vamos ter também que definir especificamente aqui no Base URL este valor. Ok? E agora reparem o que é que vai acontecer. Quando eu agora refrescar, a taxa de refrescamento vai ser automática, quase instantânea. E aqui embaixo aparece este ícone. Quando eu clico aqui neste ícone, aparece aqui esta barra que é uma barra de debug. E vocês devem ter alguma atenção porque ela ativa ou inativa determinado tipo de informações. Reparem, com aquela informação ativa nas Views, ele indica-me aqui em cima qual é o nome da View que está a ser apresentada. Qual é o fecheiro da View. Então eu vou aqui remover isto para não ter essas informações. Portanto, vou aqui fechar a barra. Ela vai ficar aqui sempre com este ícone no fundo. Agora, tradicionalmente o que é que eu costumo fazer aqui? Eu não gosto muito de trabalhar com o fecheiro .env. Ele tem uma vantagem de facto, que é, se vocês estiverem a trabalhar num repositório com outros programadores, cada um deles pode ter um fecheiro .env. Eu o adicionei aqui no gitignore. Então significa que se eu tiver este projeto a ser trabalhado por outro programador também, em simultâneo, ele terá um conjunto de configurações no seu .env e eu terei as minhas. Porque como este .env não vai para o repositório do GitHub, eu não vou estar a partilhar isso com os meus colegas e vice-versa. Mas eu, tradicionalmente, como faço projetos maioritariamente individuais, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo criar aqui uma pasta config. Vamos fazer aqui, criar a pasta config e dentro dela, ops, já existe uma pasta config. Ok, já existia, pois eu já a tinha criado. Nesta pasta config, peço desculpa. Nesta pasta config eu tenho o fecheiro config e dentro deste fecheiro config eu vou colocar sempre um conjunto de constantes. Então eu vou colocar aqui um define e depois vou colocar aqui sempre um nome para a minha constante e depois aqui à frente um determinado valor. Ok? É isto que vai acontecer assim. Ora, o que eu faço normalmente é eu vou colocar aqui um c.environment Ok? Vou-lhe chamar, poderia chamar-lhe até environment e aqui à frente vou colocar um valor de development. Ok? Desenvolvimento, se eu quiser aqui à frente posso colocar production e depois uma barra development e o que é que isto me permite fazer? Copiar, colar e alterar entre os diferentes. Ok? É apenas por esta questão prática. Vamos aqui mexer nas tabas para isto ficar mais ou menos bem organizado. Eu estou aqui a deixar um espaço muito grande porque depois eu vou fazendo crescer aqui este meu config. O que é que este meu config vai me permitir fazer? Bom, eu neste caso eu tenho aqui o base URL e este base URL que é este valor que aqui está eu vou colocar aqui também com um define base URL vamos colocar aqui uma vírgula, vamos alinhar ali e eu vou colocar aqui. Ok? Então este config já aqui tem duas informações que estariam aqui. Ora, este base URL que aqui está há de existir aqui em algum sítio e nós vamos aqui procurá-lo. Ok? Existe no env, existe aqui no changelog existe aqui no app.php e reparem, no app.php ele tem aqui esta definição o base URL é igual a isto. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Vou substituir isto pela minha constante base URL. Ok? E depois existe aqui no common também mas o base URL aqui ele vai buscar ao config enfim, não há aqui mais nada que à partida me desperte algum interesse então eu vou aqui fechar isto e vamos verificar se as coisas estão a funcionar corretamente. Então, uma chamada de atenção relativamente a estes erros eles estão relacionados com o IntelliFence. Ok? O pariu do IntelliFence diz aqui que há problema não consegue descobrir onde é que está este método mas não é propriamente um erro dentro da framework. Ok? É do IntelliFence. Então vamos ligar agora a isso. Depois temos aqui o index page este index page também aparece aqui a alguros. Ok? Eu penso que ele aparece aqui se não aparece aqui nós podemos acrescentá-lo. Isto é, eu vou agora comentar estas duas peças de código que aqui estão e vou procurar onde é que existe o CIE Environment. Aqui o base URL eu já descobri onde é que ele está mas eu vou procurar onde é que o CIE Environment é usado. E reparem, aqui no código igniter .php se eu for aqui ele diz-me assim ok detect environment ok? Detectar o environment e aqui no detect environment ele pode ser development testing ou production. Ele perguntar-te-se se estiver definido no servidor o environment ele usa caso contrário usa o de produção. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui environment ok? Então vamos testar aqui o nosso sistema mas para podermos testar corretamente o nosso sistema o que é que nós vamos ter que fazer? Eu vou ter que incluir este meu config no interior do meu index isto é eu venho aqui ao public dentro do public temos aqui o index.php aqui no index eu vou incluir aqui require main config file vamos colocar assim main config file ora este é o meu fecheiro ora o meu fecheiro eu vou incluí-lo a partir deste index então eu vou fazer o require once e aqui o que é que eu vou colocar? vou colocar o endereço ora o endereço não pode ser colocado assim vai ter que ser um dear name deste fecheiro deste file que é o index concatenado com uma volta atrás dois pontos e depois reparem parece aqui já a pasta config e se eu colocar a barra aparece aqui o config.php então na prática o que eu estive a fazer não deverá apresentar qualquer problema aqui vamos testar reparem nenhum problema aqui no entanto aquilo que eu fiz é muito importante reparem eu aqui se colocar um die aqui o que vai acontecer é que se eu agora refrescar eu estou aqui a tomar a dianteira do meu projeto isto é estou a incorporar coisas que são fundamentais para o meu projeto reparem que eu vou aqui colocar em vez de public vou colocar public então nós devemos à partida ter aqui o mesmo problema já há bocadinho com a barra de debug isto é eu vou refrescar reparem que não aparece rigorosamente nada ele diz-me aqui que está em desenvolvimento mas a barra não apareceu ok ela não apareceu mas eu quero que ela apareça e ela só vai aparecer se eu definir aqui corretamente o endereço então vamos aqui refrescar reparem que cá está a barra então significa que estas constantes que eu estou aqui a definir têm impacto na minha na minha aplicação ora vocês vão perguntar então mas porquê que não deixamos ficar no env e porquê que estás a definir aqui bom por uma razão simples é que a determinada altura este fecheiro vai começar a constituir-se numa espécie de interruptores para ligar e desligar determinadas funcionalidades isto é vamos imaginar que eu vou ter na minha aplicação um sistema de envio de notificações por e-mail se eu quiser que esse sistema seja desativado momentaneamente eu não tenho que ir procurar no meu código onde é que eu estou a enviar e-mails eu vou colocar aqui uma constante onde digo send email igual a true ou igual a false e quando nos locais onde eu envio os e-mails eu quiser enviar e-mails eu vou sempre verificar qual é a opção que eu tenho aqui no meu config como são tudo constantes elas vão estar presentes em todo o meu projeto então eu posso ativar e desativar determinadas funcionalidades uma das outras funcionalidades que eu vou aqui colocar ou melhor das configurações vamos dizer assim é por exemplo estas configurações da base de dados que eu ainda não tenho mas que estão aqui reparem há aqui uma base de dados por defeito ou por padrão a palavra default pode ser considerada padrão ou por defeito em português de Portugal e basicamente é assim eu nunca vou descomentar isto que aqui está eu vou pegar nestas informações e vou colocá-las aqui como constantes no meu config ok bom mas por agora vamos deixar ficar como está isto e o que vamos aqui fazer eu vou fazer aqui um clear o que nós vamos fazer aqui é o seguinte eu tenho a minha aplicação a apresentar esta informação por padrão e eu quero que ela fique limpa desta apresentação eu quero começar a agregar o meu material então aqui dentro do app dentro do config dentro do app nós vamos aqui eventualmente não no app não no app nós temos aqui algumas coisas que depois iremos alterar mas com o tempo nós vamos aqui às rotas o sistema de rotas aqui é muito semelhante ou tem algumas funcionalidades muito semelhantes ao larva ele tem aqui as rotas ativas mas o codeigniter permite-me fazer isto aumentar aqui a rota e a partir deste momento eu posso não usar o sistema de rotas do codeigniter no larva é obrigatório usar rotas o codeigniter é facultativo isto é muito interessante porquê? porque eu prefiro trabalhar assim não ter que estar a definir rotas para todos os endereços que eu vou criando e aqui eu tenho algumas configurações que são fundamentais ele diz-me que o default controller que a minha aplicação vai procurar é uma coisa chamada home ora eu não gosto do home eu prefiro a expressão main que significa o principal de entrada aqui o default method é o index e eu gosto de deixar assim o que é que significa? quando eu escrever o endereço do meu site a primeira coisa que ele vai à procura é de um controlador chamado main e dentro dele de um método chamado index ora nós temos aqui dentro do app controllers temos um home que era o tal home que aqui estava o base controller nós não mexemos porque o home vai herdar do base controller e aqui nós no home eu vou mudar para main que é o nome do meu do meu controlador de entrada vou alterar aqui o nome para main também os nomes devem corresponder aqui a função index fica mas aqui em vez do return view welcome message eu vou colocar aqui echo test ok o que é que eu vou aproveitar já para fazer antes de me esquecer antes que me esqueça neste caso vou já remover daqui o welcome message porque não me interessa ok vamos resolver aqui muito rapidamente nas configurações desta questão porque a pasta views ficou sem nada sem fecheiros lá dentro mas tem a pasta errors lá dentro e só quando eu entro aqui nos errors é que ele me vai apresentar isto mas eu não gosto de ver estas barras aqui eu gosto de ver a árvore completa existe aqui uma configuração nos settings que é o empty folders por aí e ele diz-me close when empty ok incluo workspaces eu tenho sempre problemas em procurar esta situação aqui porquê? porque é uma opção que permite mostrar deixa-me cá ver se é esta opção acho que não ok é uma opção aqui que nos permite mostrar as neste caso as pastas todas da forma como elas estiverem mesmo que estejam vazias elas são apresentadas como árvores bom eu vou já verificar como é que esta alteração aqui se faz mas eu sei que tem a ver aqui com folder qualquer coisa deste género tem aqui com o explorador vamos aqui ver text editor workbench será aqui no workbench appearance ok expand mode tree também não é aqui folder ok workbench window features extensions não tem a ver com as extensões tem a ver aqui com qualquer coisa deste género aqui alguns no editor nas sugestões nos fecheiros enfim no explorador será no explorador ok compact folders é isto acho que é isto eu vou aqui remover e reparem como agora que as views ficaram apesar de estarem vazias não terem lá fecheiros ele vai abrindo em árvore e torna-se mais simples bom eu não tenho nenhuma view peço desculpa por este bocadinho e neste momento tenho aqui então o ecotest o que significa que se eu agora refrescar eu vou ter o ecotest porquê? aqui está escondido o main é a mesma coisa que eu colocar aqui um index.php barra main ok se eu escrever isto eu vou ter ali aquilo tudo e se eu ainda assim escrevesse também o index eu iria ter se eu escrever aqui o index por exemplo que é uma coisa que não existe ele vai me dizer file not found isto é não existe este local ok portanto neste momento eu tenho aqui o public que é a entrada do meu site está com este aspecto ora o que é que vai acontecer aqui quando eu quiser apresentar uma view uma página eu vou fazer aqui um return posso também fazer um echo view e vou colocar aqui o nome da view vamos colocar aqui um home onde é que eu vou colocar este home dentro da pasta das views então se eu colocar aqui home.php o que vai acontecer eu vou abrir aqui um fecheiro de php nem necessita ser de php eu posso colocar aqui um div e depois colocar aqui um h1 e vou colocar aqui um hola mundo simplesmente assim então reparem se eu agora refrescar eu tenho aqui o hola mundo portanto eu já estou aqui a dizer ok eu quero apresentar uma página preparada aqui mas as páginas dentro do Codeigniter tem uma forma de ser apresentadas muito interessante que é utilizando os layouts o sistema de layouts o que é que é o sistema de layouts permite que eu construa qualquer coisa deste género isto é vocês têm uma página eu vou fazer aqui um comentário só para explicar a ideia vocês têm uma página de html o html tradicionalmente tem um header ou um head neste caso e depois terá o conteúdo e depois terá um footer ok normalmente no head o que é que nós vamos colocar os seres de css os seres de javascript bibliotecas etc título enfim o conteúdo é aquilo que vai variando de página para página e o footer será o nosso chamado rodapé vai ter aqui o copyright etc ora o que é que eu quero fazer eu vou criar um layout que contém isto que vai ser padronizado para todos para todas as minhas views o footer também vai ser padronizado para todas as minhas views a única coisa que varia é o conteúdo como é que isto se faz o codingniter tem uma coisa relacionada com layouts se vocês forem aqui à documentação e escreverem aqui layout layout pode ser assim layout view layouts no view layouts ele diz como é que nós criamos um layout bom reparem é uma estrutura muito simples que aqui tem como exemplo de uma página de html em que a determinada altura tem aqui um bloco de php que diz this render section e depois aqui o nome da secção ok então reparem eu vou criar aqui dentro da pasta das views vocês vão ver como é que isto vai ficar bonito layouts posso ter vários vou ter agora só um dentro deste layout eu vou criar um que vai ser o main underscore layout .php ok nunca esquecer isso o que é que eu vou criar aqui vou usar o emet abreviations para criar uma estrutura base de uma página de html aqui eu vou passar para pt e reparem que eu aqui vou começar a mexer em coisas que estão relacionadas com toda a minha aplicação por exemplo aqui no title eu quero que a minha aplicação tenha sempre o mesmo nome então eu posso fazer o que vou abrir aqui o meu config e aqui vou começar a adicionar coisas define app name e vou colocar aqui à frente vamos ver aqui ok assim vamos colocar aqui sys4soft é o nome da minha página mas quero também fazer aqui um define app version a versão do meu site então eu vou colocar aqui um texto vamos fazer assim v1.0.0 ok então se eu utilizar o app name o app version em qualquer local da minha aplicação eu vou ter a possibilidade de sempre que eu fizer uma alteração eu vou estar a alterar aqui e automaticamente fica espalhado por toda a minha aplicação penso que o conceito é fácil de perceber agora reparem então aqui o seguinte no main layout eu vou apresentar aqui fazer um echo de PHP utilizando esta expressão e vou colocar aqui o app name com uma concatenação em que eu vou colocar aqui um espaço e agora vamos colocar aqui o app version ok então reparem se eu agora for aqui como é que ainda não dá para nós vermos já lá vamos já lá vamos bom o que vai acontecer agora aqui é o seguinte para já eu vou colocar aqui um bloco que é este bloco que existe aqui na documentação que é este this render section eu vou copiá-lo e vou colá-lo aqui ok bom o que é que este this render section significa então vou aqui guardar se eu criar uma página com uma secção chamada content tudo aquilo vai ser injetado aqui no meio querem ver eu vou-vos mostrar aqui eu vou colocar aqui um h1 ou um h3 antes e agora vou colocar aqui um h3 depois e agora vou aqui no meu home vou criar aqui uma section vamos fazer assim ok vamos colocar aqui primeiro um bloco que vai ser necessário e depois vamos colocar aqui outro bloco necessário e outro bloco necessário e aqui vamos colocar o gatinho bom aqui em cima nós vamos ter que fazer o this assim desta forma this extends e agora vamos colocar a extensão de layout eu penso que é assim que escrevemos neste caso vamos colocar layouts barra ok vamos colocar aqui layouts e a barra neste caso vai ser para o main underscore layout não precisamos do php então estamos basicamente a dizer que esta view vai ser uma extensão do layout isto é ele vai pegar nisto e vai colocar primeiro este código todo que aqui está e depois vai colocar aqui dentro aquilo que for a minha section ora a minha section neste caso eu vou arrastar isto para aqui para este lado as rotas vou aqui remover a minha section vai ser definida da seguinte forma this section section content vai-se chamar assim para aproveitar o facto de no layout eu estar a querer render fazer o render do content e aqui em baixo vou fazer o this and section eu penso que é assim vamos testar vamos aqui refuscar vamos verificar se há aqui um erro ok eu diz aqui que o extends não existe se não é extends é o extend ok vamos verificar refuscar cá está antes olá mundo e depois e vocês vão me perguntar ah isto é giro ok então mas qual é a grande vantagem de fazer isto eu podia fazer tudo com páginas com o o html todo não não vocês não estão bem a ver o esquema é que eu agora aqui no meu home só tenho que me preocupar em ter este código lá em cima este aqui não tenho que ir adicionar aqui a inserção de bibliotecas de javascript ou de css ou de scripts etc porque vou fazê-lo tudo aqui então reparem eu vou colocar aqui a incorporação do css e então eu vou colocar aqui por exemplo coisas como o carregamento do bootstrap ora para carregar o bootstrap eu depois terei aqui por exemplo que carregar o javascript ou scripts javascript eu vou colocar aqui scripts js por exemplo e eles vão estar automaticamente disponíveis para toda a minha aplicação ou para todas as views que dependerem deste layout ok então vamos fazer isto muito rapidamente e eu vou aproveitar aqui para vos mostrar que eu vou utilizar um tema do bootstrap diferente daquilo que é o normal se eu for aqui procurar por bootstrap ops vamos colocar aqui bootstrap swatch ou bootstrap watch qualquer coisa deste ano ok bootswatch é o nome correto no bootswatch vocês vão encontrar temas de bootstrap ok são sites feitos ou melhor templates para bootstrap que vocês podem verificar da seguinte forma por exemplo vamos aqui ao default no default o que é que vocês veem aqui é o basic bootstrap isto é o bootstrap com o seu aspecto visual nativo em que vocês têm aqui as cores da navbar têm aqui as cores dos botões têm aqui as larguras dos botões têm aqui os tamanhos da tipografia e os tipos de letra e reparem têm aqui as tabelas os formulários qual é o aspecto visual com que ficam se escolherem este bootstrap default portanto poderiam ir ao site bootstrap descargar os receitos colocar no vosso site e ele ficaria com este aspecto mas agora aqui dentro se eu escolher o darkly por exemplo ele vai carregar uma outra versão isto é é o bootstrap à mesma mas com outras cores e com outras formas ligeiramente diferentes então reparem já temos aqui o botão primary continua com as cores muito semelhantes ok mas com algumas coisas diferentes ok ora um dos temas que eu mais gosto porque eu gosto dos temas escuros é o slate ok nós podemos ver outros por exemplo aqui o space lab reparem tem aqui os botões com um pequeno contorno etc fica à vontade do que vocês quiserem mas se eu for aqui ao slate eu gosto particularmente aqui deste tema reparem que aqui o primary e o secondary são botões também naturalidade dark mode muito interessante aqui com estas temáticas todas portanto muito muito completo muito dark mode e eu gosto disto e então eu vou utilizar este esta versão do bootstrap lá dentro ora nós conseguimos ver qual é a versão do bootstrap se formos aqui ao inspecionar fonte e se vocês clicarem aqui no bootstrap.css vocês vão verificar que é a versão 5.1.3 portanto muito tranquilo agora como é que nós vamos buscar esta informação para o nosso para o nosso site neste caso bom se eu for aqui ao slate nós vamos ter aqui o bootstrap.min.css e temos aqui o bootstrap.css eu só preciso do min.css se eu clicar aqui reparem ele vai descarregar o min.css então eu vou abrir aqui e mostrar uma pasta eu tenho aqui vou fazer copiar e vou colá-la dentro do meu projeto para a colocar dentro do meu projeto eu vou aqui dentro da pasta public e vou criar uma nova pasta chamada assets podem chamar-lhe outro nome que quiserem recursos etc mas eu gosto de chamar assets dentro do assets eu vou criar uma outra pasta chamada css e dentro do css eu vou colar lá dentro o meu bootstrap.min.css eu preciso também de um outro cheiro que é o de javascript eu não sei se ele existe aqui eu vou ver o código fonte e vou puxar até cá ao fundo e vamos verificar se eles carregaram e cá está tem aqui o bootstrap bundle min.gs nós não precisamos do jQuery no caso do bootstrap 5 então eu vou clicar aqui e reparem eu tenho o javascript do meu bootstrap então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar neste cheiro vou clicar com o botão direito do mouse guardar como e vou guardá-lo aqui neste caso concreto dentro do meu projeto vamos aqui navegar laragon www 64 soft vamos aqui ao public no assets eu vou criar uma pasta jts dentro da pasta jts eu vou guardar exatamente o cheiro assim então eu tenho agora dois cheiros e vamos acabar este vídeo desta forma reparem eu vou regressar aqui reparem que o meu aspecto visual está assim deplorável agora vamos voltar aqui ao meu código nós vamos verificar aqui que dentro do public passou a existir o assets dentro do assets temos aqui o bootstrap main e temos aqui o jts então eu vou fazer aqui assim um link css vou aqui remover o style.css e vou dizer que neste caso eu quero apresentar aqui uma coisa que está em base url e vai estar dentro do assets barra css barra bootstrap .min .css vamos testar assim para ver se a coisa vai funcionar isto é eu estou a tentar incluir o css aqui dentro no bootstrap o bootstrap dentro da minha página reparem automaticamente já mudou tudo ok mudou o background mudou tudo se eu colocar aqui um botão isto já vai também funcionar eu aqui vou aproveitar já aqui no script o source aqui vamos apresentar como php um base url e aqui vamos colocar o assets barra js e aqui vamos colocar o bootstrap .bundle .min .gs ok vamos verificar se escrevi tudo bem bootstrap bundle ok min .gs eu penso que sim o que é que nós vamos fazer agora ctrl shift r para carregar tudo pressionar o f12 para verificar se há cais erros reparem que ele diz-me aqui que há um erro do favicon tranquilo é um erro que às vezes aparece aqui que não tem qualquer importância porque nós iremos depois resolvê-lo à posteriori se eu for aqui ver o código-fonte eu tenho aqui os meus fecheiros reparem se eu clicar aqui ele vai mostrar então significa que o caminho está bem definido se eu clicar aqui ele também vai mostrar e significa que o caminho está bem definido o que é que aconteceu então nesta circunstância eu passei a ter aqui o slate como sendo o tema do meu site o que quer dizer que se eu agora vier aqui ao meu home e dentro aqui do meu div se eu fizer qualquer coisa do género e reparem nós depois vamos aqui alterar estas coisas nos próximos vídeos se eu fizer eu vou usar aqui emet abbreviation div.container dentro do qual um div.row que vai ter uma margin top com uma margem y5 dentro do qual vamos ter um div.call 12 com text center e só isto está criado aqui já um layout de bootstrap e aqui dentro eu vou colocar aqui um h1 sys4soft e por baixo vou colocar um link um a link href que não vai para lado nenhum mas que eu vou estilizar como se fosse um botão então vamos colocar aqui botão css bootstrap ok e vou colocar aqui uma classe igual a btn btn primary vamos testar aqui o nosso site refrescar refrescar antes e depois eu já vou remover reparem como eu já tenho aqui o meu site com um dark mode automaticamente feito vocês podem até dizer ah mas eu não gosto muito dos botões nós podemos depois de facto fazer aqui um override dos botões e criar coisas diferentes mas eu gosto particularmente deste deste aspecto e então o que é que eu vou fazer aqui obviamente vou remover daqui o antes vamos remover daqui o depois fica apenas ali aquela informação vão desaparecer aqueles dois textos dali e reparem que temos então aqui o ponto de partida para a partir do próximo da próxima sessão eu começar já a desenvolver funcionalidades volto a relembrar que este esta minha aplicação porque ela vai ter ela vai ter mais um aspecto de aplicação propriamente de um website esta minha aplicação vai logo de cara dar um conjunto de funcionalidades disponíveis para qualquer programador chegar aqui e dizer ok eu quero fazer um MD5 quero ver um MD5 de um determinado texto e ele dá de imediato esse MD5 por baixo para ele poder copiar por exemplo ok quero ver um SHA1 quero fazer uma encriptação com um Bcrypto qualquer quero ter uma coleção de nomes aleatórios por exemplo e quero que a coleção de nomes aleatórios venha já num formato próprio para eu copiar o texto e colar dentro do do meu código absolutamente tranquilo esse é o grande objetivo desta minha aplicação tudo o que tem a ver com logins etc é a segunda parte da minha aplicação é a parte em que eu vou definir que quem estiver inscrito nesta minha plataforma vai ter acesso a mais ferramentas do que aquelas que tem por base e como eu tive a ocasião de referir o principal objetivo obviamente é eu angariar uma rede de contactos que depois me vai permitir fazer a distribuição de informação sobre coisas cursos que eu for lançando novidade sobre o meu canal de youtube etc bom vamos ficar por aqui e no próximo vídeo nós vamos continuar a única coisa que eu vou fazer como é óbvio git status vocês vão verificar aqui que há uma série de informações há aqui uma em particular que eu não quero que vá para o meu repositório que é esta que tem a ver com o writable debug bar então aqui o writable debug bar eu não quero que isto vá para o interior do meu repositório porque tem a ver com o funcionamento da barra da tal barrazinha que aqui está em baixo o que é que eu vou fazer aqui vou chamar o meu git ignore vamos colocar aqui um ponto ignore vou chamá-lo aqui e vou adicionar esta expressão aqui reparem que eu tenho ali 33 quando eu agora fizer um control S para guardar ele vai reanalisar e dos 33 passa para 14 então estes são os fecheiros que eu entretanto estive aqui a trabalhar há aqui também um registro de logs que está no writable logs também não quero então writable barra logs barra significa que eu se tenho aqui um fecheiro tenho ali 14 vai passar a 13 quando eu fizer control S para guardar ele vai passar ali para 13 então estes são os fecheiros que eu tenho para atualizar no meu no meu git add então eu vou fazer um git add ponto ok tudo bem git status vocês vão verificar que há aqui um conjunto de fecheiros que foram adicionados e agora git commit menos m vou colocar jtr de João Ribeiro simplesmente assim e se eu quiser eu posso já de seguida fazer um git push e ele vai enviar para o meu repositório do git hub está lá se eu agora for aqui ao repositório agora vamos abrir aqui o repositório do git hub vocês vão verificar que há 14 segundos atrás foi feita uma atualização e está aqui identificado bom meus amigos então até à próxima sessão de código aqui em quase live streaming um e aí eu vou colocar